A MINHA PIIIIIIIIIEív Minhão Bandis, ou Moral de Embaidaba Sina tá cheiinha de novinha, danadinha A MINHA PIIIIIII Sina tá cheiinha de novinha, danadinha Quando chega o verão, elas não se dão, na beira da piscina sobe e desce o poposão Ai caralho, que bunda de raibunda Desce bunda, desce bunda, desce bunda, desce bunda Música do boizinho, o rei da bregadeira É sucesso, é moral, o povo gosta da sensualidade Respeita a majestade, o criador da bregadeira chegou A minha piscina tá cheirinha de novinha, danadinha Quando chega o verão, elas não se dão, na beira da piscina sobe e desce o poposão Quando chega o verão, elas não se dão, na beira da piscina sobe e desce o poposão Quando chega o verão, elas não se dão, na beira da piscina sobe e desce o poposão Quando chega o verão, elas não se dão, vem todas elas Ai caralho, que bunda de raibunda Desce bunda, desce bunda, desce bunda, desce bunda E sobe bunda, sobe bunda, sobe bunda Ai caralho, que bunda de raibunda Desce bunda, desce bunda, desce bunda Desce bunda, desce bunda, desce bunda Sobe bunda, sobe bunda Sobe bunda, sobe bunda Sobe bunda, sobe bunda Sobe bunda, sobe bunda Vendo sem balança, vai no movimento Puxa a bregadeira, documenta, lançamento Coisinho, o rei da bregadeira Dalí, 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 далí, dalí, 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 dalí Vai, vai Vai, vai Ai caralho, que bunda de raibunda Desce bunda, desce bunda Sobe bunda, sobe bunda Ai caralho, que bunda Ela mexe com a bunda O som do solinho Vem que vem Vem que vem Ela mexe com a bunda O som do solinho Ela mexe com a bunda O som do solinho Vem que vem Vem que vem Vem que vem Vem que vem Todo mundo tá gostando De fazer o movimento É sucesso, é moral, o povo gosta é lançamento O boizinho tá lançando, o toquinho é sensação Misturado na balada e também no paredão Ela mexe com a bunda ao som do solinho Que vai, que vai, que vai Faz o quadrado com o movimento da bunda amanhã Ela mexe com a bunda ao som do solinho Miel Bandes, o moral de um baita vá Ela mexe com a bunda ao som do solinho Que vem, que vem, isso danada O movimento é esse, tá gostoso Ela mexe com a bunda ao som do solinho Que vai, que vai Quadrado, quadrado, vai, que vai Toca o solinho que é estouro Sucesso do boizinho O rei da bregadeira É sucesso, é moral E o povo gosta Todo mundo tá gostando de fazer o movimento É sucesso, é moral O povo gosta é lançamento O boizinho tá lançando O toquinho que é sensação Misturado na balada e também no paredão Ela mexe com a bunda ao som do solinho Que vai, que vai Rochando Que vai, que vai, que vai Ela mexe com a bunda ao som do solinho Que vem, que vem Que vem, que vem, que vem Que vem, que vem Ela mexe com a bunda ao som do solinho Que vai, que vai Que vai, que vai Ela mexe com a bunda ao som do solinho Que vem, que vem, que vem Que vem, que vem, do que vem Puxa a brecadeira do momento é lançamento Mexeu, deu nada O criador da brecadeira chegou Milhão bondes, ouro moral de baita Puxa a brecadeira do momento é lançamento Especialmente pras novinhas que tão com o copo na mão Olha que chão, 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 chão Olha que chão, chão, chão Olha que chão, 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 chão Especialmente pras novinhas que tão com o copo na mão Olha que chão, 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 chão Olha que chão, 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 chão Olha que chão, 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 chão Especialmente pras novinhas que tomam o copo na mão Boizinho, o rei da bregadeira É sucesso, é moral, o povo gosta Respeita a majestade Vai Olha que ação tá liberado Deixa as meninas dançar O que elas quiserem é só trazer que eu vou pagar Então aumente o som, afaste-se a mesa Atenção mulherada, já podem ficar verbanas Especialmente pras novinhas que tomam o copo na mão Olha que chão, 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 chão Olha que chão, 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 chão Olha que chão, 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 chão Especialmente pras novinhas que tomam o copo na mão Olha que chão, 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 chão Olha que chão, 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 chão Olha que chão, 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 chão Especialmente pras novinhas que tomam o copo Vai, vem, vai, vem, vai, vem As novinhas que estão comendo água Copinho pra cima, copinho pra cima, copinho pra cima Que a som tá liberado, deixa as meninas dançar O que elas quiserem, só trazer que eu vou pagar Então aumente o som, afaste-se a mesa Atenção mulherada, já podem ficar bêbada Especialmente pras novinhas que tão com o copo na mão Olha que chão, 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 chão Olha que chão, 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 chão Olha que chão, 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 chão Especialmente pras novinhas que tão com o copo na mão Olha que chão, 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 chão Olha que chão, chão, chão Olha que chão, 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 chão Especialmente pras novinhas que tão com o copo na mão Atenção mulherada, a mulherada na frente do paredão Na moral, levanta o copo geral Todas as mulheres levantam o copo aí No meu comando, levanta o copinho e vai no chão, tá ligado? Vai, vai, vai Especialmente pras novinhas que tão com o copo na mão Olha que chão, 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 chão Olha que chão, 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 chão Olha que chão, chão, chão Especialmente pras novinhas que tão com o copo na mão Olha que chão, chão, chão Olha que chão, chão, chão Especialmente pras novinhas que tão com o copo na mão Boizinho, o rei da brigadeira Boizinho, o rei da brigadeira Também na fechadão, combina o band O moral de vai tapa É sucesso, é moral e o povo gosta Todo mundo aqui ó, aqui ó Mulher que tem molejo no corpo Estourou, hein papai Mulher que tem molejo no corpo Liel Bandes, o moral de uma e taba Quando ela vê minha batera virar Não aguenta e começa a quicar Eu digo que capa, ô que capa Vem que vem todo mundo Todo mundo vem que canta Vem que canta, que canta, que canta, que canta Ai, ui, tá gostoso Mexe, ô Boizinho, o rei da brigadeira Vem comigo assim ó Mulher que tem molejo no corpo Mulher que tem molejo no corpo Quando ela vê minha batera virar Não aguenta e começa a quicar Eu digo que capa, ô que capa Olha aqui Atenção novinhas, a galera da frente no paredão Todo mundo quicando na agressão, com o boizinho rei da bregadeira Tá estourado essa daqui, tá ligado né? Todo mundo aqui ó Eu digo quicap, 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 quicap Eita swingueira Eu digo quicap, 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 quicap Quicaram donadas Desafio as novinhas a colar o bumbum no chão Não precisa muita letra, só precisa de um refrão Desafio as novinhas a colar o bumbum no chão Não precisa muita letra, vai! Na pressão, na pressão, na pressão, na pressão Não precisa muita letra, é só colar o bumbum no chão Na pressão, na pressão, na pressão, na pressão Não precisa muita letra, é só colar o bumbum no chão Na pressão, na pressão, na pressão, na pressão Não precisa muita letra, é só colar o bumbum no chão Na pressão, na pressão, na pressão, na pressão Não precisa muita letra, é só colar o bumbum Eu desafio as novinhas a colar o bumbum no chão Não precisa muita letra, só precisa de um retrão Desafio as novinhas a colar o bumbum no chão Não precisa muita letra, vem comigo assim E na pressão, na pressão, na pressão, na pressão, não precisa muita letra, só precisa Na pressão, na pressão, na pressão, na pressão, não precisa muita letra, é só colar o bumbum no chão Na pressão, na pressão, precisa muita letra, é só colar o bumbum no chão Na pressão, na pressão, na pressão, na pressão, não precisa muita letra, é só colar o bumbum no chão Chameca, chameca Dale, 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 dale Sucesso, banda, que caja, hein? O novo ritmo que elas ficam Desafio as novinhas a colar o bumbum no chão Não precisa muita letra, só precisa de um refrão Desafio as novinhas a colar o bumbum no chão Não precisa muita letra, fique, fique, vem Doida pressão, na pressão, na pressão, na pressão Não precisa muita letra, é só colar o bumbum no chão Na pressão, na pressão, na pressão, na pressão Não precisa muita letra, é só colar o bumbum no chão Na pressão, na pressão, na pressão, na pressão Não precisa muita letra, é só colar o bumbum no chão Eita, que swing gostoso, ó Eita, na pressão, na pressão, na pressão, na pressão Não precisa muita letra, é só colar o bumbum no chão Na pressão, na pressão, na pressão, na pressão Não precisa muita letra, é só colar o bumbum no chão Cola o bumbum, cola o bumbum, cola o bumbum no chão Cola aqui, cola aqui, cola aqui, cola aqui, cola Boicinho, corrente da brincadeira Estourou, rapaz! Boys, e o rei da bregadeira também tá fechadão com o Biel Bandes O moral de um baitaba É sucesso, é moral, que o povo gosta Lá no sítio do vovô, tá rolando a baixaria A gatinha late, a cachorrinha mia E tem uma vaca louca pensando que é galinha E a noite toda bota o pito pra casinha Senta a vaquinha, senta a vaquinha Senta no pito que nem uma galinha O vovô não aguenta mais E não dorme em paz Com a gatinha ladinha, cachorrinha meando E a noite toda a vaca louquinha no pinho Sentando, senta a vaquinha Senta a vaquinha, senta no pinho Que nem uma galinha Senta a vaquinha, senta a vaquinha Senta no pinho, que nem uma galinha Senta a vaquinha, senta a vaquinha Senta no pinho, que nem uma galinha Senta a vaquinha, senta a vaquinha Senta no pinho, que nem uma galinha Que viagem é essa, rapaz? A vaquinha de vovô tá achando que é uma galinha Ela tá sentando no pinho, que é a vaca chocadeira Escuta aí! Lá no sítio do vovô, tá rolando a baixaria A gatinha late, a cachorrinha meia E tem uma vaca louca pensando que é galinha E a noite toda, bota o pinho pra casinha E é o bandes, ou moral de um pai da galinha Senta a vaquinha, senta a vaquinha Senta no pinho, que nem uma galinha Senta a vaquinha, senta a vaquinha Senta no pinho, que nem uma galinha Senta, 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 senta O vovô tá aguentando mais E pra um dor de paz com a gatinha late, a cachorrinha meia E a noite toda, a vaca louquinha no pinho Senta, senta a vaquinha, senta a vaquinha Senta no pinho, que nem uma galinha Senta a vaquinha, senta a vaquinha Senta no pinho, que nem uma galinha Vai sentando, vai Vai sentando, vai Senta, 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 senta Aquece o pinto Aquece o pintinho Até parece que você teve um ovo, vaquinha Senta a vaquinha, senta a vaquinha Senta no pinho, que nem uma galinha Senta a vaquinha, senta a vaquinha Senta no pinho, que nem uma galinha Como será um ovo e uma vaca, hein? Sem tabaquinha, sem tabaquinha Sem tabaquinha, sem tabaquinha Senta no pink e nem uma galinha Sem tabaquinha, sem tabaquinha Senta no pink e nem uma galinha Vai sentando, vai Vai sentando, vai Do passinho do maluco a rocha é assim Vai que vai, vai que vai, vai que vai, vai que vai Vai que vai, arrocha Do passinho do maluco a rocha é assim Eta suiqueira gostosa Do passinho do maluco a rocha é assim Vai que vai, arranjando, vai que vai, chamecando, vem que vem, vem que vem No passinho do maluco a rocha é assim Todo mundo vai, a galera vai, todo mundo vem Esse passo é gostoso, todo mundo vai fazer A galera tá no clima e eu vou mostrar pra você Vê no balanço, manhã tá gostoso esse toquinho aqui ó E a cachaça tá na mente e agora eu vou beber Aham, 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 aham A galera comendo água daquele jeito, vem comigo assim ó No passinho do maluco a rocha é assim Minha bandida, o moral de banca Vai que vai, vai que vai No passinho do maluco a rocha é assim Aqui vai, arrocha, rocha, 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 rocha No passinho do maluco a rocha é assim Tá louco cachoeira Um swing desse aqui, o cara se balanço o dia todo No passinho do maluco a rocha é assim Arrocha aquela rocha, meca de frente, de lado, de costa Banda ensaiada é nesse movimento aqui ó Um atrás da outra, sem tirar de dentro Eu vou te mostrar a posição da Fepa Pig E eu vou te mostrar a posição da Fepa Pig Arrocha mamãe Bota a mãozinha no joelho, martela, martela, martela no chão Bota a mãozinha no joelho, martela, 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 martela no chão Arrochando vai, arrochando vem Xameca, Xameca vai 24 horas sem tirar de dentro E os telefones do sucesso são 73-8893-4121 Ou 74-99940236 DZ Produções Eu já preparei as notas de 100 Reservei o camarote Chamei elas pra sair Vou sair de Amarok Liguei para Jaque, liguei para Dani Convidei para zoar Prepara o cereje e um litrão de cor de pá Senta aqui, senta aqui Ô do colinho de pai Senta aqui, senta aqui Ô do colinho do boyzinho Senta aqui, senta aqui Ô do colinho do paquinho Senta aqui, senta aqui Ô do colinho Vem! Dali, quidali, 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 quidali Vai! O senta aqui, senta aqui Ô do colinho do bairro Senta aqui, senta aqui, ou no colinho do pai Senta aqui, senta aqui, ou no colinho do pai Senta, o senta, o senta, senta, senta É sucesso, é moral, e o povo gosta Ela é porra louca, é da pá virada Se o esquema é mil graus, o lance é entrar em água O kit tá na mão, um copo e uma taça Pede na cara dura do aguentão, vê uma Ai, boizinho, você pode botar? Então bota Bota, bota, bota que ela gosta Bota, bota uma dose de uísque, uma dose de ano Bota, bota, bota que ela gosta Bota, bota uma dose de uísque, uma dose de ano Bota, bota, bota que ela gosta Bota, bota uma dose de uísque, uma dose de... Bota, bota, bota que ela gosta Bota, bota uma dose de uísque, uma dose de vodka Dá-lhe, 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 dá-lhe Já vai botando o pé, ela gosta de uma dose de risco, uma dose de vodka Boizinho, o rei da bregadeira Ela é porra louca, é da pá virada Seu esquema é mil grau, o lance é entrar em água O kit tá na mão, o copo e uma taça Pede na cara dura, não aguentava em uma Ai boizinho, você pode botar? Então bota Biel Bandes, o moral de baigada Bota, bota, bota uma dose de risco, uma dose de vodka Bota, bota, bota que ela gosta Bota, bota uma dose de risco, uma dose, ai, 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 ai Bota, 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 bota Bota uma dose de risco, uma dose, ai Bota, bota, bota que ela gosta Bota, bota, joga na um, joga na um Levanta a mãozinha, só as novinhas Que gostam de tomar Traz o combo, traz o combo, traz o combo aí, sabe por quê? As novinhas vão beber Bota, 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 bota que ela gosta Bota, bota uma dose de risco, uma dose de vodka Bota, bota, bota uma dose de risco, uma dose, ai, 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 ai Botou, agora beba Bipocou nos paredões, a escaladinha Escala novinha, escala novinha, escala novinha Boizinho, o rei da brincadeira É sucesso, é moral, e o povo gosta Traz o red, traz o chiroque Vem, traz tudo que elas gostam Na frente do paredão, vou te fazer uma proposta Traz o red, traz o chiroque Vem, traz tudo que elas gostam Na frente do paredão, vou te fazer uma proposta Boizinho, o rei da brincadeira Boizinho, a escaladinha As meninas de hoje em dia Elas não ficam de cara na frente do paredão Elas ficam em escantara As roupinhas de hoje em dia Elas não ficam de cara na frente do paredão Sabe o que elas gostam de fazer? E dá uma escaladinha E dá uma escaladinha E dá uma escaladinha E dá uma escaladinha E pra fazer essa proposta E botar as meninas pra fazer a escaladinha Eu chamo ele, meu parceiro, meu irmão Luizinho, trio da Ruana Deixa comigo o boizinho Traz o reggae, traz o rock Vem, traz tudo o que elas gostam Na frente do paredão Vou te fazer uma proposta Traz o reggae, traz o rock Vem, traz tudo o que elas gostam Na frente do paredão Vou te fazer uma proposta Te dá uma escaladinha Te dá uma escaladinha Te dá uma escaladinha As meninas de hoje em dia Elas não ficam de cara Na frente do paredão Ela quica e escancara As meninas de hoje em dia Elas não ficam de cara Na frente do paredão Ela quica e escancara Te dá uma escaladinha Valeu Luizinho, valeu parceiro Rio da Ruana Aqui o sistema é bruto Obrigado, boizinho, pelo convite É sucesso, é moral e o povo gosta Eu adoro Parei de sofrer Parei de chorar Parei de lembrar dela De me embriagar De me embriagar Parei de ir atrás De me humilhar Agora eu vou Vou curtir no paredão Filião Vandes O humor áudio vai gravar Joga, joga o bubú pra cá Olha que joga Joga, joga o bubú pra lá Olha que sobe Sobe com o bubú pro sol Olha que desce Desce a maçã Na ladinha de esco Olha que joga Joga, joga o bubú pra cá Olha que joga Joga, joga o bubú pra lá Olha que sobe Sobe com o bubú pro sol Desce, 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 desce Abaçando a latinha de esco A outra De sofrência ele pede Canta, Caio Oliveira Deixa comigo, vozinho O criador da bregadeira chegou Parei de sofrer Parei de chorar Parei de lembrar dela De me embriagar Parei de ir atrás De me humilhar Agora eu vou Tô curtindo o bar e dão Vê as bobinhas revolar Joga, joga, joga o bubú pra cá Olha que joga Joga, joga o bubú pra lá Olha que sobe Sobe com o bubú pro sol Desce, desce Abaçando a latinha de esco Olha que joga Joga, joga o bubú pra cá Olha que joga Joga, joga o bubú pra lá Olha que sobe Sobe, sobe Sobe com o bubú pro sol Desce, desce Abaçando Joga no chão Joga no chão Joga no chão Vem, vaci Vou curtindo o bar e dão Vê as bobinhas revolar Olha que joga Joga, joga o bubú pra cá Olha que joga Joga, joga o bubú pra lá Olha que sobe Sobe com o bubú pro sol Olha que desce Desce Abaçando a latinha de esco Olha que joga Joga, joga o bubú pra cá Olha que joga Joga, joga o bubú pra lá Olha que sobe Sobe com o bubú pro sol Olha que pés, 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 abraçando o dinheiro de escola Boyzinho, o rei da bregadeira Caio Oliveira Valeu Caio, sucesso Valeu meu parceiro boyzinho É sucesso, é moral, e o povo gosta Boyzinho, o rei da bregadeira também tá fechadão com Biel Bandes O moral de Uba Itaba Puxa a bregadeira do momento é lançamento Rebola, 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 rebola Boyzinho, o rei da bregadeira Fiz a dança da cobra, posição do cachorrinho Soca, soca, puri, soca Depois vai no cavalinho Na posição da rã Lobo mal fez grau a peça Agora as meninas saltam que nem pererecas Pula, pula, salta, salta Depois cai de perda a perda Vai, fica perereca Pula, pula, salta, salta Depois cai de perda a perda Vem no balanço Vai, fica, 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 fica E pra cantar essa comigo Eu chamo ela, minha amiguinha Taís Reis Vingadora Não se vingue de mim não, viu Taís Dá salinho pra mim Fiz a dança da cobra, posição do cachorrinho Soca, soca, puri, soca Depois vai no cavalinho Na posição da rã Lobo mal fez grau a peça Agora as meninas saltam que nem pererecas Pula, pula, solta, solta Depois cai de perda a perda Ô, quica, perereca Quica, quica, perereca Pula, pula, solta, solta Depois cai de perda a perda Ô, quica, perereca Quica, quica, vai Ô, pula, pula Solta, vai Ô, quica, perereca Quica, quica, perereca Pula, pula, solta, solta Depois cai de perda a perda Ô, quica, perereca Quica, quica, perereca Ai, boizinho, aqui eu e você, nessa lagoa Pode ficar tranquila, que papai boy resolve tu E agora, boizinho, que segura essa perereca Deixa caminho, maninha E depois cai de perna aberta Kika, kika, perereca Kika, kika, perereca Pula, pula, salta, salta Depois cai de perna aberta Ô, kika, perereca Kika, kika, vai Pula, pula, salta, salta Depois cai de perna aberta Kika, kika, perereca Kika, kika, perereca Pula, pula, salta, salta Depois cai de perna aberta Kika, perereca Ai, kika, perereca Valeu, boizinho, vingadora Tamo junto, mãe Sucesso! Valeu, boizinho Só fica diferente assim Com o rei da bregadeira Itaís Reis Vingadora Essa é pra fazer a dancinha A coreografia do momento Sucesso do boizinho O rei da bregadeira Desce, 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 des Sobe, 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 sobe Vem que vem, vem que vem Se prepare pra mexer com a bunda Se prepare pra mexer com a bunda Milhão Brandes, o Moral de Baitava Taria tá balançando essa bunda Vem cá, João tá balançando essa bunda Vem cá, Paulinha tá balançando essa bunda Vem cá, Carol, tá balançando essa puta Vem cá, noirinha, tá balançando essa puta Vem cá, pretinha, tá balançando essa puta Vem cá, morena, tá balançando essa puta Todas as novinhas, todas as novinhas Se prepare pra mexer com a bunda Desce, 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 desce Agora Sobe, 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 sobe Mais uma vez, mais uma vez Desce, 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 desce... Vai descendo, vai, vai descendo Sobe, 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 sobe Subindo, 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 vai, vai E pra que acontece comigo, eu chamo meu parceiro da aventura O criador da rochadeira Foizinho, criador da bregadeira, o rei da bregadeira Tamo junto misturado Deixa comigo, deixa comigo Desce, 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 des Se preparem pra mexer com a bunda Se preparem pra mexer com a bunda Se preparem pra mexer com a bunda Com a bunda, com a bunda Vem cá, Maria, balançando com essa bunda Vem cá, Joana, balançando com essa bunda Vem cá, Paulinha, balançando com essa bunda Vem cá, Carol, balançando com essa bunda Vem cá, Lourinha, balançando com essa bunda Vem cá, Pretinha, balançando com essa bunda Vem cá, morina, balançando com essa bunda Venham todas, sabe por quê? Se preparem pra mexer com a bunda Se preparem pra mexer com a bunda Com a bunda, com a bunda Se preparem pra mexer com a bunda Se preparem pra mexer com a bunda Se preparem pra mexer com a bunda Com a bunda, com a bunda O que é isso? O que é isso? Que suigueira gostosa é essa, titilda Eu vou te dar um diploma de fuleiragem, da aventura a provas Então falou, tá falado Que swing é esse rapaz? Boizinho, o rei da bregadeira Quem é rei nunca perde a majestade Muito obrigado de Tio Dan, da aventura e os meninos Eita lasqueiro A 01 é a de casa, a 02 é a da rua Eu sou raparigueiro e fico com as duas A 01 é a de casa, a 02 é a da rua Eu sou raparigueiro e fico com as duas Vai, empurra, empurra, empurra Boizinho, o rei da bregadeira Me é o bandido, eu tô morando de bairro Eu vou ser sincero na moral, escute aí Vida de raparigueiro, é sempre assim É 24 horas com a mão no coração Com medo que a outra arrume confusão Ou se ela vier, eu tô lascado A minha mulher vai quebrar o meu carro Vai levar os meninos e não vai ter perdão Que eu tô ferrado, vou ter que pagar pensão A 01 é a de casa, a 02 é a da rua Eu sou raparigueiro e fico com as duas 01 é a de casa, a 02 é a da rua Eu sou raparigueiro e fico com as duas 01 é a de casa, a 02 é a da rua Eu sou raparigueiro e fico com as duas 01 é a de casa, a 02 é a da rua Eu sou raparigueiro e fico com as duas Mas cuidado com as consequências, viu papai O negócio tem que ser direitinho Daquele jeitinho Amigo, vou ser sincero na moral Escute aí, vida de raparigueiro É sempre assim É 24 horas com a mão no coração Com medo que a outra arruma uma confusão E se ela vier, eu tô lascado A minha mulher vai quebrar o meu carro Vai levar os meninos e não vai ter perdão Que eu tô ferrado, vou ter que pagar pensão 01 é a de casa, a 02 é a da rua Eu sou raparigueiro e fico com as duas 01 é a de casa, a 02 é a da rua Vem, empurra, empurra, vem, 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 vem A 01 é a de casa, a 02 é a da rua Eu sou raparigueiro e fico com as duas 01 é a de casa, a 02 é a da rua Eu sou raparigueiro e fico com as duas Vem, vem a tua palhaça No movimento, puxa a brincadeira O momento é lançamento É como o papai dizia Chifre não existe São coisas que o povo coloca na sua cabeça Ele se apaixonou por uma piriguete Aquelas perigosas que o cara enlouquece Todo mundo tá sabendo, ele vai saber depois Ele não é mais galinha Agora ele é bui, 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 bui Ele é o bui, 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 bui Ele é o bui, 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 bui Ele é o bui, 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 bui Andava na balada, se achava o tal Tirado, tá gostoso, diz que pegava geral Olha que andava nas baladas, se achava o tal Tirado, tá gostoso, diz que pegava geral Olha que ele se apaixonou por uma piriguete Aquelas perigosas que o cara enlouquece Todo mundo tá sabendo, ele vai saber depois Ele não é mais galinha, agora ele é boi Vem no movimento, vou puxar a brincadeira No momento é lançamento, misturou papai Sucesso, não ventura e os meninos A noite de Tio Dan, estourou papai Andava nas baladas, se achava o tal Tirado a gostoso, diz que pegava geral Olha que andava nas baladas, se achava o tal Tirado a gostoso, diz que pegava geral Ele se apaixonou por uma piriguete Daquelas perigosas que o cara enlouquece Todo mundo tá sabendo, ele só sabe depois Ele não é mais galinha Agora ele é boi O balanço é diferente, é envolvente Cuidado com o peso do chifre Eita lasqueira, demais galinha não Agora o negócio de pedô papai Vem no balanço, bota no pedrive no paredão assim ó Vai, 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 vai Eita suí que gostoso Gózinho Eita brigadeira É sucesso, é moral E o povo gosta Sucesso Ô dancinha Ô sensualidade Na pecageira do momento A galera vai fazer o que? Tcharará, gostoso Tcharará, tcharará Tcharará, gostoso Tcharará, tcharará Mete o dança aqui ó Tcharará, tcharará Tcharará, gostoso Bora fazendo dancinha, fazendo dancinha Tcharará, gostoso Tcharará, tcharará Tcharará, gostoso Ô tcharará, tcharará Bora Tcharará, gostoso Dale, 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 vai Tcharará, gostoso Tcharará, tcharará Mete o dança, vai Atenção galera Vem fazendo a pregadeira Ô desse tchananã gostoso Que bate e mexer nos pés a cabeça Atenção galera Vem fazendo a quebradeira Ô desse tchananã gostoso Que bate e mexer nos pés a cabeça O Moral de Baitama Atenção galera, vem fazendo a becadeira Onde esse tchanana gostoso que bate e mexer nos pés a cabeça Onde esse tchanana gostoso que bate e mexer nos pés a cabeça Vai bebendo a dancinha, tá estourado nos paredões Atenção minha banda, atenção minha banda na u, na u, na u Quem gosta de fazer o tchanana gostoso Quem gosta de fazer o tchanana gostoso Mãozinha pra cima, na palma da mão Vem que vem, vem que vem Tchanana gostoso O tchanana, tchanana fazendo, fazendo O tchanana, tchanana vem, vem, vem Tá gostoso, tá gostoso Tchanana gostoso Vem no balanço, vem no balanço Tchanana gostoso Vai Tchanana gostoso Vai O tchanana gostoso Tchanana gostoso Tchanana gostoso Tchanana gostoso Vem que tal, vem, que tal, vem, que tal, vem, que tal, vai T Gesetzão, voltaram Vai, vai, vai Passou do tchanana Nesse movimento Moizinho O peio da becadeira Estourou meu filho Avisa que eu cheguei pra bracar nos paredões de novo, mãe Empurra, empurra Pivão que é cabeleireiro, é sucesso, é moral E o povo gosta, vem que vem, vem que vem Eu fui comprar paçoca, do supermercado Encontrei a novinha que disse, comigo é mais barato Eu fui comprar paçoca, tô do supermercado Encontrei a novinha que disse, comigo é mais barato Quanto é paçoca em tu, quanto é paçoca em tu, paçoca em tu, paçoca em tu Quanto é paçoca em tu, quanto é, é paçoca, viu mãe? Paçoca em tu, paçoca em tu Tem de 10, tem de 20, tem de 30, 40, 50 Mas só quero a de 60, mas só quero a de 60 Tem de 10, tem de 20, tem de 30, 40, 50 Mas só quero a de 60, mas só quero a de 60 60, 60, 60, 60, 60, 60 60, 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 60 Só tem de 60, estourou papai! Olha que eu fui comprar paçoca, tô do supermercado Encontrei a novinha que disse, comigo é mais barato Quanto é paçoca em tu, Quanto é paçoca em tu, quanto é, paçoca em tu, quanto é, paçoca em tu, paçoca em tu, qual é o valor manhã da paçoquinha? Hein? Como é? Tem de 10, tem de 20, tem de 30, 40, 50 Mas só quero a de 60 Mas só quero a de 60 Tem de 10, tem de 20, de 30, 40, 50 Mas só quero a de 60 Mas só quero a de 60 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60 Eita, que balanço gostoso Aí, aí, olha 60 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60 Olha 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60 Olha 60, gostoso Todo mundo vai dançando no balanço Envolvente, diferente, bem mexendo assim com a gente Boizinho, o rei da brigadeira Puxa a brigadeira do momento É lançamento As novinhas de hoje em dia No aguentão, vê paredão Que cola o bumbum no chão Que bate o bumbum no chão Que quica o bumbum no chão Que senta o bumbum no chão Que cola o bumbum no chão Que bate o bumbum no chão Que quica o bumbum no chão Que senta o bumbum no chão As novinhas de hoje em dia Vem que vem, vem que vem, vem que vem No encontro de paridão, só toca o boizinho Respeita a majestade, sai daqui com seu sonzinho Com o criador da brincadeira, ninguém fica parado Vai passando Zé Mané, que meu grave é pesado Liel Bandes, ou moral de Uba Itaba As novinhas de hoje em dia, não aguentam ver paredão Que cola o bumbum no chão, que bate o bumbum no chão Que quica o bumbum no chão, que senta o bumbum no chão Que cola o bumbum no chão, que bate o bumbum no chão Que quica o bumbum no chão, que senta o bumbum no chão As novinhas de hoje em dia, não aguentam ver paredão Que cola o bumbum no chão Que bate o bumbum no chão Que quica o bumbum no chão Que senta o bumbum no chão Que cola o bumbum no chão Que quica, quica, quica Que quica, quica E os telefones do sucesso são 73-8893-4121 Ou 74-9994-0236 TZ Produções A produtora do sucesso Assim ó No encontro de paredão Só toca o boizinho Respeita a majestade Sai daqui com seu sonzinho Com o criador da brecadeira Ninguém fica parado Vai vazando o Zé Mané Que meu grave é pesado Receba meu gravão no coração As novinhas de hoje em dia Não aguentam ver paredão Que cola o bumbum no chão Que bate o bumbum no chão Que quica o bumbum no chão Que senta o bumbum no chão Que cola o bumbum no chão Que bate o bumbum no chão Que quica o bumbum no chão Que senta Ai caralho Que mina maluca Ela que caca Oxe Troquei o refrão Olha que bate o bumbum no chão Que quica o bumbum no chão Olha que senta o bumbum no chão Dá certinho né Pegadinho Eita lasqueira Vai no balanço No movimento Quica 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 Quicô Quicô Senta 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 Bate 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 U U Que colo o bumbum no chão 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 E os telefones do sucesso são 73-8893-4121 ou 74-9994-0236 DZ Produções, a produtora do sucesso!